Olá! A Comissão Mista da Reforma Militária foi criada para acelerar a discussão do assunto no Congresso Nacional enquanto dura a pandemia. À frente dela estão os dois relatores das propostas que tramitam no Senado e na Câmara. Na reunião remota, os secretários da Fazenda apresentaram uma proposta que simplifica a legislação dos impostos sobre bens e serviços. Só isso, para eles, já é capaz de garantir uma redução substancial do chamado custo do Brasil. E só aqui você vê esse assunto em discussão. Uma empresa no Brasil gasta, em média, 2.600 horas por ano só para pagar imposto. Mas não é ganhar o dinheiro para pagar imposto, é burocracia. O que gasta uma hora para fazer nos Estados Unidos, ele gasta 5 horas na Argentina e 10 horas no Brasil. seria continuar na contramão do mundo inteiro, continuar diferenciando bens e serviços nesse momento da economia digital. O pior que pode acontecer é se ao longo de todas as discussões que a gente tem sobre alinhamento de impostos e de tratados, terminando no mesmo lugar onde a gente já está. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você ouviu o ex-ministro Meirelles. Uma empresa no Brasil gasta, em média, 2.600 horas de trabalho só para pagar imposto. E ouviu também a senadora Cátia Abreu. Aqui no país se gasta 10 vezes mais tempo do que nos Estados Unidos para se fazer a mesma coisa. É, a burocracia tributária é um grande componente do custo do Brasil. Há uma convergência de que nós precisamos de uma reforma tributária para modificar as estruturas que nós temos hoje no nosso país, que traz todo o malefício que nós temos do ponto de vista de ambiente de negócio, do ponto de vista de competitividade, de alto custo do Brasil, de colocar o nosso Brasil como um país que tem práticas muito distantes das que são hoje praticadas pelos países similares aos nossos. Só o estado de Pernambuco fez 550 atos só nesse ano, ou decreto, ou lei, ou estonormativo, ou portaria, na legislação do ICMS dele de Pernambuco. Se você pegar o Piauí, São Paulo, se somar isso, o que é que vai dar conta de fazer essa legislação? Então tem que mudar. O país não pode ficar parado, classificado lá no mais de centésimo lugar na produtividade simplesmente porque nós estamos preocupados com questões pontuais. Muito mais do que o tamanho da carga tributária é a complexidade, a complexidade, o inferno na vida das pessoas. Empreender no país é quase que uma promessa. Tem que fazer uma promessa e implorar para que possa empreender. Nós temos que corrigir tudo isso. A proposta dos secretários prevê a transformação de cinco impostos em apenas um. Nessa conta, entram três tributos da União. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O PIS, Programa de Integração Social. E a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Dos estados, entra seu principal imposto, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E dos municípios, o ISS, Imposto sobre Serviços. A intenção principal é acabar com o emaranhado de legislações estaduais que regem o ICMS. A maior complexidade do sistema tributário brasileiro é o ICMS. Porque tributa por setor, por estado, diversos setores e cada estado tem alíquotas diferentes. Tem guerra fiscal, mas a guerra fiscal é séria, mas é um dos problemas. Não dá para tratar na tributação sobre o consumo sem enfrentar a legislação e a complexidade do ICMS que traz profundas distorções ao nosso sistema tributário. Então, eu quero dizer aqui, eu acho que isso é uma convergência muito importante. Hoje, nós temos 27 países que cada estado é um país e temos 5 mil e poucos municípios legislando sobre tudo. Não teremos mais isso. Hoje, nós temos muito mais convergência do que divergência. Temos muito mais convergência, inclusive, em relação às duas PECs. Uma que está na Câmara e outra que está no Senado. A que está do Senado, que eu, como disse, sou relator, nós, inclusive, já atendemos, salvo engano, 100% dos pleitos dos estados. Essa coesão dos 27 estados só foi possível, deputado Hildo e senadores, por conta exatamente de entender as características de cada região e de cada estado. Nós temos estados que são consumidores, nós temos estados produtores e nós temos estados que são produtores e exportadores. Isso nos traz problemas federativos, inclusive, de distribuição de receita desse novo tributo e que nós precisamos, de fato, equacionar. E como fazer a distribuição desse novo tributo? A intenção é não aumentar a carga tributária total nem alterar a quantidade de recursos que vai para cada ente da federação, seja a União, os estados ou os municípios, além do Distrito Federal. E, para isso, haverá uma fase de transição com a cobrança do novo imposto na alíquota de 1%. Essa transição pode durar até dois anos para a calibragem das alíquotas, ou seja, para manter os percentuais recebidos por cada ente da federação. E pode durar até oito anos para a mudança completa da cobrança e do recebimento dos tributos. Não há aumento de carga tributária. Como é que nós garantimos isso? Com o período da calibragem. É muito importante que os senhores parlamentares entendam que a proposta preza por um ou dois anos, com uma alíquota de apenas 1% para saber o potencial desse tributo. E aí, depois, você vai aumentando gradativamente, exatamente para garantir que não haja nenhum sobressalto no processo que implique em aumento de carga tributária. Um ponto também de convergência com nossas falas, com nosso discurso, que é o não aumento de carga tributária que foi apresentado pelo secretário Rafael, inclusive em letras garrafais. Não aumentar a carga tributária como um princípio de uma reforma tributária. Essa duplicidade de sistemas durante uma transição, que ela pode ir de dois anos para ajustamento do alíquota, até 10 do que está em uma das PECs. Se isso não vai encarecer demais e fragilizar demais o que já é frágil no sistema tributário. Nós temos um período de transição com dois sistemas, mas esse período de transição com dois sistemas, ele pode ser encurtado, mas é necessário, e em várias perguntas sempre se aborda isso, é necessário a gente ter essa virada de chave gradual. Você pode encurtá-lo. Em vez de ser 8, você cair para 5, para 4 anos, mas tem que ter esse período. Então, isso é muito importante porque todos os modelos que nós observamos, inclusive as melhores práticas internacionais, sempre colocam um período de transição e você vira a chave do novo com o velho. Se a tecnologia e a calibragem puderem ser feitas de forma mais tranquila, mais rápida, transição menor, sem nenhum problema no nosso modelo. Mas, de fato, um tempo mínimo de pelo menos 1 mais 3, 1 mais 4 anos é necessário. E apesar de ele complicar um pouquinho o sistema no momento, você já dá um horizonte para os investidores, para os contribuintes, de que o sistema vai melhorar. E só isso já vai desengatar muitos investimentos que não estão vindo para o nosso país por causa desse manicômio tributário em que nós vivemos. Os secretários querem acabar com diversas práticas que colocam o Brasil na contramão do mundo. Uma delas é a cobrança do imposto na origem, onde o produto ou serviço é feito, em vez de cobrar no destino, onde ele é vendido ou consumido. O ICMS hoje é de origem e destino. Então, se você vem do sul e sudeste, você vem com 7%. Se a alíquota interna de quem está adquirindo ali a modal, ela é, por exemplo, de 18%, você cobra a diferença. Hoje ele funciona assim. Se vem do norte e nordeste, vem com 12% e cobra-se a diferença. O princípio de destino pleno, que é a nossa reforma, ele acaba com isso. Por isso que a gente cria o fundo de compensação de perda do modelo, porque o pessoal não terá mais, na alíquota de origem, os estados mais industrializados, aqueles 7% ali. Então, a gente cobra só no destino. Conseguimos equacionar essa questão do destino. É claro que você vai ter estados ganhando e estados perdendo, mas nós conseguimos, no nosso modelo, resolver internamente, sem precisar da União, para fazer essa compensação de ganhos e perdas relativos ao princípio do destino. Esse é um ponto fundamental também. O pagamento no destino vai diminuir a arrecadação dos estados produtores, que são mais industrializados. Mas essas perdas vão ser compensadas entre os próprios estados, sem a participação da União. Não precisamos da União para compensar perdedores nesse modelo. A compensação é feita entre os próprios estados num prazo de 20 anos. Então, basicamente, a receita real é preservada a cada ano e apenas o crescimento real é distribuído pelo destino. Quando você chegar ao longo de 20 anos, essa parte do crescimento já será maior, bem maior, do que a parte original da base de referência. Portanto, a transição fica suave para esse novo modelo, sem nenhum sobressalto nas receitas dos entes subnacionais, mesmo aqueles que perdem no princípio do destino. A compensação viabilizou os estados mais desenvolvidos a apoiarem e você tem um registro das operações. Elas continuam sendo feitas no nosso Depositório Nacional. Todas as operações interestaduais, independente agora de não ter mais a distribuição de origem e destino, ela é registrada. E lembrar que esse IVA âmbito da nossa proposta não é cumulativo. É sistema de débito e de crédito. Então, todas as operações que se realizarem, você vai ter sistema de débito e crédito, você não é cumulativo, você abate e as operações são registradas e o princípio é destino pleno. Outra invenção brasileira que complica demais o nosso sistema tributário é a adoção da chamada alíquota por dentro, usada no cálculo do ICMS. Nessa alíquota, o tributo faz parte da sua própria base de cálculo, o que eleva na prática o percentual do imposto no custo final do produto. O Brasil é o país que mais tributa consumo, portanto, é natural que a alíquota do IBS brasileira seja a maior dos países que usam IVA. Isso não quer dizer aumento de carga tributária, pelo contrário, a calibragem garante que a carga tributária vai ser mantida. Portanto, não deve se assustar uma alíquota do IBS maior ou menor. Ela apenas vai refletir o que já é arrecadado no país hoje. Só que é por dentro. Então, você imagina hoje uma alíquota de ICMS na gasolina de 28%, 29%, ela na verdade não é 28%, 29% se fosse calculada por fora. Ela seria maior do que 35%. Basta fazer uma continha matemática. E uma modernização necessária ao sistema tributário brasileiro é o fim da diferenciação entre o que é produto e o que é serviço. Uma coisa que fica cada vez mais difícil de ser feita nessa economia digital do século 21. E isso traz a necessidade da fusão dos dois impostos, o ICMS estadual e o ISS municipal. Seria continuar na contramão do mundo inteiro, continuar diferenciando bem de serviço nesse momento da economia digital. O Brasil talvez seja o único país do mundo que faça essa diferenciação. É um ponto importante também para registrar. Quando a companhia muitas vezes produz telefones celulares, no preço ali, tem um grande componente já de serviços de software, serviços de aplicativos, etc., que estão embutidos no aparelho. Não é meramente o custo ali do metal, etc., e da mão de obra para montar aqui. Exatamente todo o componente de serviços que já vem embutido. Isso é uma característica da evolução tecnológica do mundo, que, infelizmente, gera mais emprego, gera mais renda para todos. Então, nós temos que, de fato, não só simplificar, mas eliminar todo esse tipo de diferença, porque cada vez vai ser mais difícil tentar classificar isso. Temos dialogado com os municípios? Os secretários sabem o que pensam os municípios que hoje têm direito a 25% do ICMS. Eles concordam com essa tese? Temos conversado com a CNN e com a FNP. A CNN tem se mostrado aberta para o modelo do IVA Amplo. A FNP, não. Defende que o ISS seja colocado separadamente. Mas aí eu coloco aqui a nossa posição. É mantermos na contramão do mundo. você ter a separação de bens e de serviços. Os secretários propõem a criação de dois fundos. Um para financiar o desenvolvimento regional e o outro para compensar as perdas com as exportações. Para eles, esses fundos são essenciais para equacionar os problemas que devem vir com o fim da guerra fiscal. O objetivo do desenvolvimento regional é, de fato, ter um mecanismo de atração de indústrias, seja com infraestrutura ou seja com subvenção econômica. Esse seria o ponto para manter e ampliar a industrialização em regiões menos desenvolvidas. Esse é um custo que realmente tem que ser absorvido pela União para respeitar o princípio constitucional de levar o desenvolvimento industrial para regiões menos desenvolvidas. Quero fazer uma defesa do fundo de compensação das exportações para os estados exportadores para que esses estados consigam, ao longo do tempo, fazer um desmame da cumulatividade. Um estado como Mato Grosso tem um fundo chamado FETAP há 20 anos que foi declarado constitucional que cobra dos produtores rurais um percentual para que o imposto seja diferido. Quer dizer que ele não recolhe o ICMS na primeira operação até a trading para a trading fazer a exportação. Esse valor não é devolvido. Fica para o estado. O estado arrecada em torno de R$ 1,5 bilhão por ano. 15 segundos. Com o desaparecimento do ICMS, desaparece esse fundo também, o FETAP, que está associado à aplicação para as exportações. Contemplamos os fundos de desenvolvimento regional, que pega 3% do IBS, que vai dar mais ou menos uns 30 bi, e o fundo para exportação também, porque na medida em que a gente acabar com o ICMS, vai acabar com a lei Candi, que é o apêndice do ICMS. E a gente precisa estimular os estados exportadores. Mas alguns senadores apresentaram dúvidas quanto ao sucesso desses novos fundos. O ministro da Economia, agora ele não demonstra a disposição da criação desses fundos. Então, eu perguntaria ao Rafael como é que ele vê isso e ao mesmo tempo também de que forma nós puderemos estar trabalhando estrategicamente para que nós possamos trabalhar essa compensação em relação a esses estados. Os fundos serão suficientes para ressarcir os estados que perderão? Segundo, se sim, qual a base de cálculo? E como serão distribuídos esses valores dos fundos, tendo em vista essa desigualdade regional? Nós evitamos discutir a forma de distribuição desses fundos. Entendemos que deve ir para a lei complementar a discussão desse rateio, porque poderíamos entrar em um outro debate infindável sobre a distribuição desses recursos. nossa proposta é execuível. Ela está baseada no valor que já foi colocado na PEC 188 de 450 bilhões em 10 anos. Só que nós não queremos oriundo de receita de petróleo. Queremos que venha do tributo, porque o preço do petróleo oscila para mais e para menos. Então, é melhor que esse risco fique com o ente mais forte da federação, que é a União. O fim dos benefícios fiscais é uma das principais características da proposta apresentada. Mas ela tem uma exceção, a Zona Franca de Manaus. Outra questão muito importante nossa da permanência da Zona Franca de Manaus, que também não tem na PEC 45, e a gente poderia, ao desconsiderar essa possibilidade da Zona Franca, a gente criar um processo de regresso em que você ia condenar aquelas regiões a não ter mais desenvolvimento industrial. Então, é muito importante essa permanência. Uma questão até mesmo geopolítica do nosso país, é importante ter um tratamento diferenciado para a Zona Franca. A senadora Simone Tebbitt mostrou sua preocupação quanto à distribuição dos fundos, algo que não vai ser decidido agora. Mas, conforme os secretários, está prevista a criação de um comitê gestor com 49 integrantes, sendo 27 representantes dos estados, 14 da União e 8 dos municípios. As decisões terão coro mínimo de 2 terços dos seus membros, para evitar que os estados, sozinhos, possam comandar o comitê. Cada região do país ficará protegida, pois a proposta prevê também um mínimo de 50% dos votos de cada região. Para o presidente da comissão mista, o comitê gestor tem que estar vinculado ao Senado. Nós temos no Brasil somente três entes. União, estados e municípios. O comitê gestor não pode estar solto. É como o Tribunal de Contas da União, ele não é um poder. O comitê gestor, neste caso, seria vinculado ao Senado. Ao Senado, porque o Senado é a casa da federação. A nossa proposta tem uma legislação no Congresso Nacional e se delega atribuições para o comitê gestor. E esse comitê gestor, pela própria sugestão do senador Roberto Rocha, hoje poderia estar vinculado ao Congresso Nacional através do Senado. Foi também sugerida a criação de um imposto seletivo, que não teria função de arrecadar, mas sim a de diminuir o consumo de produtos prejudiciais à saúde, como cigarros e bebidas. A proposta do Concefaz é apenas um seletivo extrafiscal, base apenas em bebidas e cigarros, bebidas alcoólicas e cigarros. Imposto seletivo na proposta do Senado, nós temos ali um direcionamento mais em relação a combustíveis, petróleo, cigarro, enfim. Na proposta da Câmara dos Deputados, ela vai mais em relação a desestimular, por exemplo, a questão do consumo. Eu perguntaria qual a diferença, qual a avaliação especificamente nessa diferença das duas propostas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Nós temos os impostos seletivos, bebidas e cigarro. Por que não incluirmos o Carbontex, ao invés de CPMF, de um tributo comum, só arrecadatório? Daríamos uma sinalização na questão ambiental muito forte e, ao mesmo tempo, contribuiria para o déficit fiscal. Em torno de 1% do PIB, isso daria R$ 7 bilhões por ano. Eu acho o imposto justo, não ele vindo sozinho, isolado, mas dentro da reforma tributária. O imposto seletivo pode ter uma abrangência maior, sim, para outros produtos que tenham externalidades negativas. Então, eu particularmente vejo com bons olhos o Carbontex entrar nesse contexto, assim como outros. A nossa questão é apenas uma. Se esse seletivo ampliar a base, que inclusive serve para diminuir a alíquota do IBS, os estados e municípios também deveriam fazer parte da gestão deste tributo seletivo. A proposta traz ainda uma medida para reduzir o que os economistas chamam de regressividade da tributação, que é um nome dado ao fato de os mais pobres pagarem mais imposto do que os mais ricos. A ideia é devolver aos menos favorecidos uma parte do imposto pago no consumo. A questão da devolução personalizada é, sim, algo que a gente pode operacionalizar. Quero até dizer que aqui no Rio Grande do Sul a gente protocolou essa semana uma proposta de reforma tributária que já prevê essa possibilidade de devolução personalizada, inclusive com o uso de um cartão de compras, evitando as questões de cadastro bancário, de abertura de compras. Então, eu acho que a tecnologia atualmente já permite uma devolução e que a gente vai, sim, conseguir melhorar. É fácil devolver imposto? O pobre vai ter que ter capital de giro para pagar na frente para receber depois? Eu acho que tem alguma coisa errada no modelo que vocês estão lutando por aí. Acreditamos que essa devolução pode ser feita em até menos do que 30 dias e isso vai representar um combate verdadeiro à regressividade. Porque da forma que está, como o senhor bem falou, sabe? O salmão, ele tanto faz ser para o rico ou para o pobre, ele tem a mesma alíquota. Então, você tem várias contradições no sistema atual. Você tendo a devolução do tributo para o pobre, ainda que tenha esse problema aí do atraso de 15 a 30 dias, mas ainda assim a gente considera um grande benefício para a progressividade do sistema no consumo. Mas entendemos que o ideal seria, ao longo do tempo, diminuir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda. O senador Izalci questionou a manutenção, por muito tempo, de um sistema de arrecadação com tantos problemas e fez uma importante pergunta sobre questões políticas da federação. Quais as falhas desse sistema? Porque realmente continuam essas desigualdades. Porque passado tanto tempo, muitas unidades da federação continuam exatamente como no início, ou seja, altamente dependentes em termos econômico e financeiro. Então, tem poucas unidades aí que bancam essa questão. E, na visão de vocês, além das falhas econômicas, existem falhas políticas do nosso sistema federativo, as unidades federativas que são incapazes de se sustentar economicamente devem continuar politicamente iguais às demais? A proposta dos secretários da Fazenda para a tributação sobre o consumo tem ainda muitos outros detalhes. Trouxemos para você alguns dos pontos desse problema, que ainda vai movimentar muito o Congresso Nacional. Gostou do programa? Compartilhe! Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão! Legenda Adriana Zanotto